Fala pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Eduardo, sou o dono do time de campeões e vim trazer pra vocês aqui mais um vídeo de conteúdo, tá? Na verdade, vou fazer algumas operações aqui, pessoal, tá? Operações ao vivo. Eu acabei de enviar uma tip ali pro meu grupo, pro grupo VIP, tá? Tanto pro WhatsApp quanto pro Telegram, tá? Tô deixando aqui o link do grupo Free pra vocês, tá? Pra vocês darem uma analisada ali, eu mando tips também pra lá. Ainda não mandei hoje, mas eu mandei umas três ontem, enfim, mando todo dia uma ou duas pra ali, tá bom? Galera, eu já percebi um padrão aqui pra entrar no Over 2,5. Inclusive, vou enviar esse tip agora ali pro grupo, tá? Onde que é? É na Eurocopa. Vou ser pra não sair agora. O segundo passo é verificar se as odds estão estáveis. Então, vou mandar a Eurocopa. E vou fazer essa operação agora pra vocês aqui. Tá? Tô enviando do meu telefone aqui, pessoal. Vou enviar essa pro grupo Free também. Então, se você estivesse lá, você já não perderia. Tá? Então, vamos lá. E vou ensinar pra vocês aqui ao vivo, tá? Como é que faz? Como é que eu faço aqui? Olha só. Vou no 2,5 e no 0 a 0, ok? Vou colocar aqui, pessoal. 100 reais. E vou colocar... Não. 18, que é pra me retornar a mesma coisa, tá? Basicamente. Aí, aqui você opta por colocar 1 e 2 gols ou só colocar 1 gol, tá? Ou só 2 gols. Você que decide isso aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, no 1 gol. Vou colocar 30 aqui no 1 gol só. Só pra ele... Aí, não deu tempo. Tá, não deu tempo. Tranquilo. Você pode colocar no 1 e 2 gols, meia stake, tá bom? Inclusive, eu tenho ali no grupo de materiais, tá? Que é um dos grupos que você vai ter acesso se você entrar na consultoria, tá? Onde ensina a fazer gestão de banca, enfim. Tudo o que você vai precisar, tá bom? Aqui já saiu 1 a 0. O site ficou horrível esse horário. Pela manhã é pior ainda. Ó, já saiu 2 gols. Tá? Mais um golzinho, a gente pega o nosso green aqui. Esse padrão aqui tá, inclusive, pra 3,5, galera, tá? Ó, já bateu. Já tá 2 a 1. Então, a gente vai ter o nosso green bem tranquilo de primeira aqui. E, inclusive, acredito, sinceramente, que a gente vai pegar um duplo aqui. Vamos pegar um 2,5 tranquilamente aqui. Droga, tá muito ruim. Daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês os meus ganhos e perdas. Tá? Que é sempre bom mostrar. Eu esqueci de colocar moedas no 3,5 ali também, tá? Ó, saiu. Pagou 3,5 também, tá? E olha aqui, galera. Uma linha nas determinadas. Ó, pagou aqui. Tá? Esse aqui foi o outro que a gente fez anteriormente. Primeiro tipo do dia ali, tá? Pagou de novo. Tô mandando aqui pro grupo VIP. Que é chip bateu. Ok? Agora vamos ao que interessa. Olha só isso aqui, galera. Olha esses ganhos e perdas aqui. Tá? Gananças e perdidas. Tá bom pra você isso aqui? 8.854 em 24 horas, tá? Ah, ainda mais 24 horas, você pode ter ganhado isso hoje. Olha isso aqui. Mostrando consistência, tá? 16.000 em 48 horas. Tá? Então, pessoal, assim, ó. Isso aqui é super possível, tá? Eu te ensino a analisar. Tá? Eu tenho um curso completo ali, tá? Inclusive, é um curso que ele é atualizado, tá? Ele é atualizado quase que semanalmente. Tô lançando alguma coisa nova ali. Alguma forma nova de analisar, tá bom? Então, isso tudo você pode aprender. Eu te ensino a analisar o Milionário Tips aqui, tá bom? Então, a partir de um princípio muito básico, muito básico mesmo, tá? Que são padrões, tá? Você vai analisar isso daqui e vai perceber que existem padrões, tá? Que você pode estar seguindo. Tá? Que você pode estar percebendo eles durante todo o dia. Porque o futebol virtual é... O bom do futebol virtual é exatamente isso. É extremamente dinâmico, tá? Ele é extremamente dinâmico e você pode ter vários e vários e vários sinais durante o dia. Tá bom? E também tem tips na consultoria. Você vai ter acesso a três grupos, tá? Um grupo de chat, onde você pode conversar com alunos pró, tá? Tem alunos muito bons ali, tá? No grupo do WhatsApp, por exemplo, tem um Richard. Ali no grupo seis, tem a Daniela e tem o Ricardo. No grupo quatro, você pode ter acesso também às tips ali do Ricardinho também, tá bom? O Ricardinho é muito bom, muito bom mesmo. Temos também um grupo sete no Telegram já. Você vai ter acesso ali, tá? As várias tips ali da Renê, da Rissele, por exemplo. Do Renê, da Rissele, tá? São do Charles também. São alunos pró, são alunos que têm um conteúdo, têm um conhecimento muito, muito bom. E vai agregar muito, tá? Para o conhecimento de vocês. Tá? E claro, tem as minhas tips também, tá? Que eu envio ali de over 3,5, de 2,5. Tá? E é muito bacana, galera. Você vai obter um conhecimento muito top. Tá? Muito bacana mesmo. Muita gente dali não precisa das minhas análises, tá bom? Eu fico ali só pela resenha mesmo. O que é muito bacana, porque... Porque isso mostra que a galera realmente está se empenhando, está se dedicando e está conseguindo ter os seus resultados. Tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Já convido vocês para entrar no grupo Free, se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa nos comentários também aqui alguma sugestão de vídeo novo, enfim. Tá bom? É isso aí. Agradeço a vocês e a sua companhia. Um forte abraço, pessoal. Um forte abraço.